Não tem saúde, não medra, quem não for ao sujo da pedra, como a mulher e os filhos. Por saber desse ditado, foi lá o ano passado, como livrado em pecilho. Por saber desse ditado, foi lá o ano passado, como livrado em pecilho. O Maimadinha de Borga, foi meu sogro e minha sogra, no grande divertimento. E já de má intenção, eu fui-lhe mostrar então, a pegada do poe vento. E já de má intenção, eu fui-lhe mostrar então, a pegada do poe vento. E já em cima do paneto, todo chupo sem sedento, você me ia gostar. E a sogra com jeitinho, mandei-lhe um empurrãozinho, que trafusquei-lo ao mar. E a sogra com jeitinho, mandei-lhe um empurrãozinho, que trafusquei-lo ao mar. Todo chupo só no grito, não me eu sou muito aflito, a tira-se ao mar tão bem. E com outro empurrão, fiz-lhe a mulher então, atrás do pai e da mãe. E com outro empurrão, fiz-lhe a mulher então, atrás do pai e da mãe. Tirei o casaco fora, mas as filhas sem demora, começaram-me a agarrar. Tirei o casaco fora, mas as filhas sem demora, começaram-me a agarrar. E dizerem assim, não faças que há um chupim, nem estamos em nadador. Porque o paizinho vem ver, que se não nós estamos os três, é porque têm calor. Porque o paizinho vem ver, que se não nós estamos os três, é porque têm calor.